E hoje pessoal, a CBF sorteou os mandos de campo da Copa do Brasil, o Santos atropelou o Boca Juniors e se classificou para a final da Libertadores e sim, vamos ter duelo brasileiro nessa grande final que ocorrerá no Maracanã. O Botafogo define a venda de João Paulo para um clube norte-americano que vocês já devem saber qual é. Marcos Braz, fora do Flamengo? O Vasco vai a CBF e quer ser reconhecido como campeão intercontinental e se você não está entendendo essa história, vem comigo que eu vou te explicar sobre isso. Brenner é atacante do São Paulo, trocou de agente e ganha muita força no mercado europeu. O Bahia rescinde com o volante Elias. O Sport solicita a CBF a retirada do VAR em suas partidas e anulação do jogo contra o Palmeiras. Jonathan Gomes entra na justiça e cobra 2 milhões e 300 mil do esporte e Dedé está cobrando, acredite se quiser, 35 milhões de reais do Cruzeiro. E por fim, o Corinthians aplicou uma goleada histórica em cima do Fluminense Anel Quimicarela. Fala pessoal, beleza com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. E para quem não me conhece ainda, prazer, meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo ao Futebol News. E primeiramente pessoal, iremos começar falando de Copa do Brasil, porque está tudo definido. A CBF sorteou nessa quinta-feira, ou seja, hoje, os mandos de campo da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras. Em duas partidas, de ida e volta, o torneio será decidido nos dias 11 e 17 de fevereiro. Lembrando que caso Palmeiras seja campeão da Libertadores, as datas da decisão mudam para 28 de fevereiro e dia 7 de março. O sorteio, no dia 11 de fevereiro, teremos Grêmio e Palmeiras. Jogo que ocorrerá na Arena do Grêmio. E por fim, a grande decisão dia 17 de fevereiro, Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque em São Paulo. Como eu falei, vale lembrar, se o Palmeiras for campeão da Libertadores, as datas vão mudar para 28 de fevereiro e 7 de março. E pessoal, o Certa Sandlas, clube norte-americano, exerceu hoje a opção de compra junto ao Botafogo e garantiu a permanência do meio campista João Paulo, que estava emprestado. O valor da negociação foi feita de 1 milhão de dólares. Aqui no Brasil, cerca de 5 milhões e 300 mil reais, aproximadamente. O fogão fica com a maior parte. O clube carioca vai receber 60% do valor, enquanto o Santa Cruz tem direito a 40% do restante por ter sido clube formador. Os mesmos termos de quando o João Paulo deixou o Botafogo e foi para o Settler, no início de 2020, emprestado. Na ocasião, o clube norte-americano pagou 1 milhão e 200 mil dólares. Em função da pandemia, o atraso no calendário do futebol, o vínculo de empréstimo foi ampliado e a data limite para o Settler, exerceu a opção, passou até sexta-feira. Pelo Settler, o Meia, de 29 anos, disputou 25 jogos e marcou 4 gols pelo clube norte-americano. E pessoal, o clima no Flamengo esquentou na última terça-feira. Torcedores foi ao ninho do Urubu protestar contra atletas, comissão técnica e diretoria, por conta da má fase do time. Nas redes sociais, uma organizada do clube chamou o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, de mentiroso e cobrou a saída do dirigente. De acordo com a nota oficial divulgada pela torcida jovem, havia uma promessa de Braz para uma conversa com o elenco rubro-negro. No entanto, a entrada do grupo não foi autorizada, o que causou revolta no perfil oficial da torcida. Abre aspas. O Flamengo é maior que tudo e todos. Ninguém e nada se equiparão à grandeza do nosso clube. E, seguindo essa teoria, reiteramos que o tempo de tolerância diante da postura indigna do atual gestor de futebol, o senhor Marcos Braz, que se comprometeu a alguns jogos a marcar uma reunião com o elenco e os dirigentes, tendo em vista que é apenas com o intuito de nos aproximar mais dos jogadores com a intenção de ajudar e mostrar nosso apoio pleno. Fecha aspas. Dizia o comunicado. Durante a cobrança feita na porta do CT, gritos de time sem vergonha para jogar no Flamengo tem que ter disposição. E o que mais foi falado foi fora, semi, foram direcionados a cada carro que passava no local. Uma faixa foi estendida pedindo a troca do comando técnico. O nome de Maurício Souza, treinador do Sub-20, foi exaltado e tratado como solução caseira para melhorar o momento do time do Flamengo. Historicamente, o Flamengo utilizou técnicos auxiliares ou da base do clube em situações importantes, como Carlinhos, Andrade e Jaime de Almeida, todos campeões nacionais pelo time carioca. Mesmo com toda essa pressão, a diretoria decidiu manter Rogério Senna no cargo. A atividade da última terça-feira, marcada para as três horas, começou com mais uma hora de atraso. O presidente Rodolfo Landim foi ao Ninho e conversou com os atletas. O Flamengo não vence a três jogos e viu a situação se agravar com as derrotas para Fluminense e Ceará, jogos disputados no Maracanã. No mesmo período, o líder São Paulo também perdeu suas partidas, causando uma frustração rubro-negra ao não conseguir tirar a diferença de sete pontos na tabela do Brasileiro. E pessoal, o Vasco procurou a CBF com o pleito de que a entidade faça a intermediação com a FIFA para que o clube seja reconhecido como campeão intercontinental. O gigante da colina deseja que o torneio Rivadavia Correia Maia, de 1953, no qual foi campeão, seja considerado como torneio intercontinental de clubes. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Desportos, mais conhecida como CBD, e reuniu Vasco, Botafogo, Fluminense, Corinthians e São Paulo, Sporting em Portugal, Olímpia do Paraguai e Ribenhain, da Escócia. O gigante da colina foi campeão em cima do São Paulo. Vale lembrar que o Vasco foi campeão nesse torneio invicto. Na primeira fase do torneio, o Vasco venceu o Botafogo e o Fluminense e empatou com o Ibenhain. Na semifinal, venceu o Corinthians duas vezes. O rival na decisão foi o São Paulo. O gigante da colina ganhou os dois jogos e faturou o título. O torneio Rivadavia Correia Maia sucedeu a Copa Rio, competição que Palmeiras e Fluminense também foram campeões e desejam que tenha também o reconhecimento de título mundial. O Centro de Memória do Vasco tem documentos, imagens e até o regulamento oficial do torneio Rivadavia Correia Maia, além de jornais da época. E o clube destaca que a FIFA organiza torneios nos mesmos moldes dos que eram realizados pela CBD. Dessa forma, para que haja reconhecimento histórico da competição, vencida pelo clube em 1953. A FIFA organizou o campeonato mundial pela primeira vez em 2000 e depois a partir de 2005. Antes, a Copa Intercontinental de 1960 a 2004 colocava frente a frente os campeões da Libertadores e da UEFA Champions League. A FIFA reconhece que os vencedores da Copa Intercontinental como campeões mundiais. E pessoal, o Santos foi amplamente superior ao Boca Juniors da Argentina e venceu por 3x0 na noite desta quarta-feira na Vila Belmiro pelo duelo de volta da semifinal da Comebol Libertadores da América. Os gols foram marcados por Diego Pituca, Soteu e Lucas Braga. Com 3x0 no agregado, o Peixe enfrentará o grande rival Palmeiras na grande decisão no dia 30 de janeiro no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, em partida única. O Alvinegro pode ser o primeiro tetracampeão do Brasil. O Santos foi melhor que o Boca desde o início e teve a vida facilitada com a expulsão de Fabra aos 10 minutos do segundo tempo, por ter pisado na barriga de Marinho, quando já estava 3x0 para o Peixe. O Boca Juniors havia sofrido 3 gols em 11 jogos na Libertadores, os mesmos 3 gols em suas redes durante 50 minutos jogados na Vila Belmiro. Em alta, o Santos voltará a campo para enfrentar o Botafogo no domingo, novamente na Vila Belmiro, em São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, faltando apenas 8 rodadas para acabar o Brasileiro. E pessoal, o Brenner do São Paulo, nas últimas semanas, trocou o seu agente futebolístico. O jovem deixou de lado o Fernando Garcia, da Elenco Sports, para trabalhar com o Giuliano Bertolucci, seu novo agente. O atual tem ainda mais força na Europa, principalmente em países como Espanha e Inglaterra, e também é visto como uma moral em países com menos impacto na mídia, como Holanda e Portugal. Com essa mudança do agente, Brenner já foi sondado por Ajax, time da Holanda, onde hoje já atuam dois ex-são paulinos, conhecidos de Brenner, Anthony e David Neres, mas não houve qualquer oferta concretizada. O jovem de 20 anos provavelmente irá chamar atenção no mercado europeu na próxima janela de transferências. Brenner, na atual temporada com o São Paulo, tem 22 gols em 40 jogos oficiais. O tricolor paulista sonha em vender o jovem por um valor entre 20 e 25 milhões de euros, de 129 a 161 milhões de reais. Mas com um forte impacto financeiro causado pela pandemia da Covid-19, uma transferência por aproximadamente 15 milhões de euros, com um montante extra por metas atingidas, não está totalmente descartada pelo clube. E pessoal, a passagem do volante Elias chegou ao fim pelo Bahia. Assim, nessa segunda-feira, o clube anunciou a rescisão de contrato do atleta. O desligamento do jogador já foi publicado no boletim informativo diário da CBF. Além disso, o tricolor afirmou que o desligamento foi feito em consenso entre ambas as partes. A princípio, quando assumiu o clube, o técnico Dado Calvacante afirmou que não contaria com o volante Elias. Na ocasião, disse que respeitava muito a carreira do jogador, mas para o momento não era a melhor opção. A contratação de Elias também foi algo de crítica dos torcedores. Dessa maneira, a torcida reclamou não só pela idade do atleta, mas também pelo fato de tirar espaço dos mais novos, como Daniel Marco Antônio, na ocasião. Por fim, Elias chegou ao tricolor em setembro a pedido do ex-técnico Mano Menezes, como já havia trabalhado e teve sucesso na época no Corinthians. No esquadrão, o volante disputou 16 partidas e não marcou nenhum gol. E pessoal, a discussão está sendo prolongada. Devido às polêmicas sobre as penalidades não sinalizadas a favor do Esporte Recife na última partida do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Palmeiras, o Leão da Ilha entrou com um pedido de anulação do último jogo na CBF e pediu a retirada do VAR em seus confrontos. O lance polêmico aconteceu aos 49 minutos do segundo tempo, quando o árbitro da partida Dioguini José Padavani de Andrade viu mão a mão de Rony dentro da grande área e embarcou o pênalti. Entretanto, o VAR entrou em ação, chamou o árbitro para checar o lance e a penalidade foi anulada. Vale lembrar que o Palmeiras ganhou de 1 a 0 nesse jogo com gol de William Bigode. Vamos ver a nota. Veja abaixo a nota oficial do Esporte. O Esporte Clube do Recife vem por meio dessa nota esclarecer os procedimentos tomados em relação aos fatos ocorridos em relação às arbitragens dos jogos do Esporte disputados no Campeonato Brasileiro de 2020-2021, em especial no último jogo diante do Palmeiras, no último sábado, 9, na Ilha do Retiro. Abaixo listamos os pedidos feitos em ofício protocolado da Confederação Brasileira de Futebol. Oferecer denúncia ao quadro de árbitros e do VAR, de acordo com o artigo 259 do CBJD, requer a anulação da partida em razão do descumprimento das regras e disposições do IFAB, conforme fundamentação anexada ao pedido. Requer a não utilização de arbitragem de vídeo, VAR, nos jogos a serem disputados pelo Esporte na Série A de 2020. Requer a perícia técnica de vídeo dos lances em questão e áudio da comunicação entre árbitros de campo e do VAR, dando ciência ao clube todo o conteúdo. Que fique claro que, em momento algum, o Esporte solicitou e, ou, mencionou a retirada ao veto de qualquer nome da Comissão Nacional de Arbitragem, como também nunca cogitou ou cogitará qualquer ato de desobediência às regras do futebol que devem ser jogados em campo com honra e altivez, características, notas, aos que fizerem e fazem com o Esporte Clube do Recife. Recife, 11 de janeiro de 2021. E o meio argentino Jonathan Gomes entrou na Justiça do Trabalho cobrando pagamentos atrasados e rescisão indireto de contrato com o Esporte, que vai até dezembro desse ano. A ação é no valor de R$ 2.345.848. Em um primeiro momento, o jogador não teve êxito. A juíza Marília Gabriela Mendes Leite de Andrade indeferiu o pedido de antecipação da tutela para aguardar a apresentação de defesa do Leão. Gomes cobra, por exemplo, salários de fevereiro e dezembro de 2020, seis parcelas integrais de direito de imagem e o valor completo do FGTS. O Esporte ainda não se pronunciou sobre o fato até o momento. O Meia se despediu dos companheiros na última terça. E sem ele, o técnico Jair Ventura perde mais um jogador do setor após Lucas Mugni não ter renovado. A missão de escalar um jogador de dar função para o duelo contra o Fluminense no próximo sábado não será simples. Thiago Neves titular absoluto cumprirá a suspensão. Bruninho passou a ser a única opção. Pessoal, o zagueiro Dedé entrou com um processo trabalhista contra o Cruzeiro no último dia 4 de janeiro. O jogador que tem contrato até o fim do ano com a Raposa alegou falta grave no empregador e requereu reconhecimento do fim do vínculo com a declaração da rescisão indireta. Mas teve um pedido negado pela Justiça. O valor da causa é, acredite se quiser, R$ 35.258.058,64. A ação do jogador foi distribuída no último dia 4 de janeiro. A 48ª vara do trabalho. O defensor requeriu uma tutela antecipada para reconhecimento do fim do vínculo com o Cruzeiro, para alegar a falta grave do empregador. Entretanto, o juiz titular Marco Antônio Ribeiro Muniz Rodrigues negou o provimento. Na última sexta-feira, outro juiz, Danilo Siqueira de Castro Faria, manteve a decisão anterior após recurso do Cruzeiro e citou o clube para apresentar defesa em até 15 dias. O clube mineiro informou que não irá se pronunciar sobre essa ação. Na petição inicial, o jogador alega que está com 10 meses de salário em atraso, referente ao fraudulento contrato de sessão e uso de imagem, R$ 300.000 mensais, além de 6 meses sem receber salários fixos na carteira, R$ 450.000 mensais e mais 4 meses sem receber depósito no FGTS. Na tabela apresentada, somente de atraso os salários do Cruzeiro, contando os direitos de imagem, são R$ 13.782.000 em atrasos com o jogador. De 13º atrasado, o Dedé cobra R$ 1.032.000 e mais R$ 1.045.333,32 sobre férias. Dedé também aponta ainda o detalhamento dos atrasos salariais e também de atrasados ainda em 2019, ano do rebaixamento do clube. Abre aspas. Em 2019, conforme tabela apresentada, o Cruzeiro começou a não pagar integralmente Dedé no mês de maio. Até agosto, do salário de R$ 668.000 mensais, foram depositados R$ 420.000. Nenhum valor passou a ser depositado a partir de setembro. Com o aumento salarial no ano passado, com a remuneração pulando para R$ 750.000 mensais, Dedé recebeu dentro do teto estabelecido R$ 150.000 entre janeiro e fevereiro. Depois disso, novamente os atrasos salariais ocorreram, segundo tabela apresentada. E também, no processo movido por Dedé, a defesa do jogador ainda pede R$ 3.075.000 por danos morais. Para isso, cita declarações do ex-dirigente do clube para tentar comprovar que elas só possuem o condão de jogar a torcida do clube com o atleta. São citadas declarações do ex-superintendente jurídico Chris Bretas de que o clube estava estudando o contrato do jogador verificando possibilidade legal de afastamento do atleta. Uma coisa aqui, pessoal, que eu falei errado. Eu falei R$ 3.075.000, na verdade R$ 3.750.000, me perdoe. Também é incluída uma declaração do ex-presidente da Raposa, Vargne Pires de Sá, em um vídeo vazado na internet. O zagueiro também inclui no pedido o fato de não estar recebendo em dia. Ele ganhou mais de R$ 50.000.000 sem jogar e se vender, não vende. Primeiro que ele é todo... Ah, ele falou um palavrão. E não passa no exame médico. Dedé passou por cirurgia no joelho esquerdo no começo do ano passado, após tentar tratamento convencional desde outubro de 2019. O procedimento e a recuperação foram feitas de forma particular, fora da toca da raposa. Desde então, o jogador não atua pelo Cruzeiro. E galera, o Corinthians, na noite dessa quinta-feira, aplicou uma goleada histórica em cima do Fluminense no Maracanã. 5x0, galera. Sim, 5x0 em cima do Fluminense. Foi a maior goleada que o Fluminense sofreu em 15 anos. Foi para o Corinthians. Essa também foi a maior goleada da história. Da história. Entre Corinthians e Fluminense. Não foi nem na Neuquímica Arena, nem em Brasileirão. Copa do Brasil foi na história. Foi no geral. A maior goleada da história de Corinthians e Fluminense foi a 5x0. Os gols foram de Jô, Casares, Fagner, Matheus, Vital e Luan. Saindo do banco de reservas no finalzinho, Luan marcou sacramentando a vitória de 5x0. Com isso, o Corinthians está também em oitavo lugar com 42 pontos. Um ponto a menos do que o Fluminense e uma posição abaixo do Fluminense. O Fluminense está em sétimo lugar com 43 pontos. O Corinthians está em oitavo com 42 pontos. E também ultrapassou o Santos em questão de saldo de gols. O Corinthians tem 5 saldo de gols. E o Santos tem 4. Pelo fato do Corinthians ter feito 5x0 no Fluminense. O próximo compromisso do Fluminense é contra o Esporte no Maracanã. E o próximo jogo do Corinthians vai ser contra... Deixa eu ver aqui só para não falar nenhuma besteira. O próximo jogo do Corinthians vai ser contra o Bahia. Fora de casa. Ela é em Salvador. Bom, pessoal. Ficamos por aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa o like que isso me ajuda bastante. E se você não é inscrito no meu canal ainda, resolve esse problema agora mesmo. É só apertar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo de inscrever-se. Você vai estar inscrito automaticamente. E ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo no canal. E vai compartilhando o Futebol News para ajudar o nosso canal a crescer. E eu estou trazendo notícias para vocês todos os dias. E como de costume, nos vemos no vídeo de amanhã. Muito obrigada. Tchau, tchau.